Mais um, na verdade, é uma dupla finalista do programa, né, o show é seu, na competição de calouros. Eles são maravilhosos, pessoal. Léo Araújo e Cristiano, sejam bem-vindos! Pelo menos troca essa foto de teu filho Desde seu corpo bronzeado, essa marquinha de filho Pode pensar que esse fiozinho, outra arranca no dente Eu fico doente Vem você ver se eu tá fritando minha mente Você fica aí, beijão de carinha, nada a ver Eu pensando em você Fico grilado, quando você posta foto no balotado Escreve, localiza e bebê Aí sabe me fazer bebê Aí sabe fazer vagabundo sofrer Aí sabe lutar de bonito E nós só apaixone mulher desse tipo Aí sabe me fazer bebê Aí sabe fazer vagabundo sofrer Aí sabe lutar de bonito E nós só apaixone mulher desse tipo Pode pensar que esse fiozinho, outra arranca no dente Eu fico doente Vem você ver se eu tá fritando minha mente Você fica aí, beijão de carinha, nada a ver Eu pensando em você Fico grilado, quando você posta foto no balotado Escreve, localiza e bebê Aí sabe me fazer bebê Aí sabe fazer vagabundo sofrer Aí sabe lutar de bonito E nós só apaixone mulher desse tipo Aí sabe me fazer bebê Aí sabe fazer vagabundo sofrer Aí sabe lutar de bonito E nós só apaixone mulher desse tipo Aí sabe Léo Araújo Cristiano